Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará a luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Não sei porquê vim pra este mundo Não sei porquê estou aqui, nem porque sou, nem porque sei Eu não sei porquê viver Eu clamo em alta voz para alguém me redimir Deste mundo de pecado, nele eu vou morrer Alguém ouviu o meu clamor O seu nome é Jesus Meu grande amigo, meu salvador, amigo senhor, meu redentor A sua história eu vou contar Ele nasceu em Belém A sua história eu vou contar E no céu eu vou contar E no céu eu vejo uma estrela brilhar Por isso, bendita que breve é Natal Para muita gente Para muita gente o Natal não passa Não passa De um dia que se dão muitos presentes E se tem muita alegria E se tem muita alegria Mas para o mundo é mesmo assim Não passa de um dia que vestir E no céu eu vou contar E no céu eu vou contar Mas para mim o Natal é Jesus Cristo Pois com ele tem um dia de salão E agora tem o sol Mas para mim o Natal É a maior prova de amor E o Natal é para mim O maior presente Que Deus pode dar Que Deus pode dar Então voltou Jesus para a Galiléia No poder do Espírito Santo E a sua fama correu Por toda circunvizinhança Ensinava nas sinagogas deles E por todos era louvado Chegando a Nazaré onde fora criado Entrou na sinagoga no dia de sábado Segundo o costume E levantou-se para ler Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías E abrindo achou o lugar em que estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Por quanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E para proclamar o ano aceitável do Senhor Ora levantando-se Jesus saiu da sinagoga E entrando na casa de Simão E estando a sogra de Simão enferma com muita febre Rogaram-lhe por ela E ele inclinando-se para ela Repreendeu a febre E esta a deixou Imediatamente ela se levantou E o servia Ao pôr do sol Todos os que tinham enfermos de várias doenças Lhe os traziam E ele punha as mãos sobre cada um deles E os curava O Espírito do Senhor G��록mo Oh Galileia Fazia a cura Assistindo uma A doutrina Do Senhor O Senhor E todos o louvavam Glória ao Senhor Dói glória a Deus, dai glória a Deus. Dói glória a Deus, dai glória a Deus. Dói glória a Deus, dai glória a Deus. Dói glória a Deus. Dói glória a Deus, dai glória a Deus. Dói glória a Deus, dai glória a Deus. Dói glória a Deus, dai glória a Deus. Faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes, dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-nos, vamos-nos daqui, eis que é chegado aquele que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e farapaus, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E logo aproximando-se de Jesus, disse, salve Rabi, e o beijou. Disse Jesus à multidão naquela hora, saístes com espadas e farapaus para me prender como a um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em paz. Está escrito, não só de pão, o homem viverá, não só de pão viverá. Se tu és o Filho de Deus, dança-te daqui para baixo. Por que ordenará aos teus anjos que te sustentam? Não só de pão, o homem viverá, não só de pão, o homem viverá, não só de pão, o homem viverá. Tudo isso eu te darei. Se prostrado, me adorarás. Mas Satanás que este testa ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirá. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houveram um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando-se, removerá a pedra, e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como uma neve. E de medo dele temeram os guardas, e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres, não tem mais voz, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui porque ressurgiu, como ele disse, vinde, vede o lugar onde jazia. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu lho tenho dito. E partindo eles pressurosamente, elas pressurosamente, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo, salve. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, e o adoraram. Então lhes disse Jesus, não tem mais. Ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, e ali me verão. Grandes males estão para acontecer, sinais na lua. E no sol, terremotos e grandes pestes, fendas se abrindo no chão. Engolem multidões, muitos dizendo, eu sou o Cristo. Fazendo sinais e prodígios, então sabeis que perto está o fim. Mas o Filho do homem virá sobre as nuvens com grande glória. 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 Logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E maniatando a Jesus o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, é como dizes? E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo dizendo, nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Mas Jesus nada mais respondeu. De maneira que Pilatos se admirava. Ora por ocasião da festa costumava soltar-se um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais num motim haviam cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir como lhe costumavam, como costumavam fazer. Ao que Pilatos lhes perguntou, quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes a Barrabás. E Pilatos tornando a falar, perguntou-lhes, que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente clamaram eles, crucifica-o, crucifica-o. Que mal esse homem fez Que mal esse homem fez Que mal este homem fez Não vejo crime algum Neste homem Neste homem Mas sim em babás A quem queres que eu vos solte A quem queres que eu vos solte A Jesus ou babás Queremos Barrabás Queremos Barrabás Queremos Barrabás Turcifica-o, a Jesus Docefica-o, a Jesus Queremos Barrabás A quem queres que eu vos solte Queremos Barrabás Crucificar a Jesus Amar Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. A ele também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava também esta inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, Não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, Pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Ele morreu pra me salvar Ele morreu por me amar Ele morreu pra me salvar Ele morreu por me amar A minha vida é uma estrada Sem rumo e sem direção Tudo pra mim era Uma confusão Era uma estrada Era uma estrada Sem razão Ele morreu pra me salvar Ele morreu por me amar Ele morreu por me amar Ele morreu por me amar Ela morreu por me amar E nos deu a salvação Que alivia o coração Ele morreu pra me salvar Ele morreu por me amar E um dia eu achei Tudo aquilo que esperei Pois Jesus Eu o encontrei Estou na estrada Onde eu sei Onde eu sei Ele morreu pra me salvar Ele morreu por me amar 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 Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro E viu que a pedra Fora removida do sepulcro Correu pois e foi ter com Simão Pedro E o outro discípulo A quem Jesus amava E disse-lhes Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram Saíram então Pedro E o outro discípulo E foram ao sepulcro Corriam os dois juntos Mas o outro discípulo Correu mais ligeiro do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E abaixando-se Viu os panos de linho ali deixados Todavia não entrou Chegou pois Simão Pedro Que o seguia E entrou no sepulcro E viu os panos de linho ali deixados E que o lenço Que estivera sobre a cabeça de Jesus Não estava com os panos Mas enrolado Num lugar a parte Então entrou também o outro discípulo Que chegara primeiro ao sepulcro E viu e creu Porque ainda não entendiam a escritura Que era necessário que ele ressurgisse Dentre os mortos Tornaram pois os discípulos para casa Maria porém estava em pé diante do sepulcro A chorar Enquanto chorava Abaixou-se ao olhar para dentro do sepulcro E viu dois anjos vestidos de branco Sentados onde jazera o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés E perguntaram-lhe eles Mulher Por que choras? Respondeu-lhes Por que tiraram o meu senhor E não sei onde o puseram Ao dizer isso Voltou-se para trás E viu a Jesus ali em pé Mas não sabia que era Jesus Perguntou-lhe Jesus Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela julgando que fosse o jardineiro Respondeu-lhe Senhor Se tu o levaste Diz-me onde o puseste E eu o levarei Disse-lhe Jesus Maria Ela virando-se Disse-lhe em hebraico Raboni Que quer dizer Mestre Disse-lhe Jesus Deixe-lhe me tocar Porque ainda não subi ao pai Mas vai a meus irmãos E diz-lhes Que eu subo para meu pai E vosso pai Meu Deus E vosso Deus Cristo já ressuscitou Cristo já ressuscitou E para sempre Aleluia 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 Cristo já ressuscitou Cristo já ressuscitou Cristo já ressuscitou Aleluia 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 A congregação inteira vai cantar o hino número 101 Cristo já ressuscitou Cristo já ressuscitou Com toda a vibração espiritual Amém E aí Opa E aí A